Olá, grandes super-heróis, como vão? Bom, estou aqui filmando aqui de uma forma diferente, né? Um poda virtual para explicar aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho do que eu revistei na Alja Minimaria, que esse último sábado, agora dia 24 de agosto, provei-lhe um evento importante, a exposição de Action Figures com os colecionadores. Eu mostrei ali um pouco a experiência com vocês. Já fiz ali, estou numa edição, que não foi trabalho mais fácil, por isso já vou pedir para já curtir aí, viu? Já, por favor, dê um trabalhão para editar, não foi, não acharam mais fácil, por favor. Também conheci o Gabriel de um canal chamado Os Mestres dos Bonecos, que eu vou deixar até um link aqui embaixo, se você quiser dar uma conferida. Foi muito divertido um pouquinho. Falamos com os contatos que eu estive com ele, montaram exatamente os expositores ali dos bonecos dele. Mostrou até uns velhos interessantes, assim, não é? Não sei se que ele tem, um dos que eu estava expondo. Foi muito divertido. Diverdito que só. Bom, então, era só isso que eu queria avisar. Espero que vocês gostem ali do que eu tenho para mostrar. E era isso. Parou-se e avante. Eu sempre me julho antes. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpa, 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 eu saio daqui Tem outra versão desse Hulk, tem outra versão do Arqueiro É vestido e vítima Tem um símbolo aqui, super heróis da época Aqui o... Tem uma imagem aqui com Spillman Na época eu fui pra fazer marketing, né Que ele era, tava uns programando pra fazer uma marketing com... Com o nome de Aspion2, exatamente É bizarro, cara É bizarro, cara É, pois é Só ver que o Nelson Sato vai tá na HPPD Essa posição desse filme Ele vai tá na HQ? Sim Mas não vai ter, não é? É a HQPD na Paraíba É na Paraíba É a que dá uma ofensa esquisita Que tem um carro de louco Esse agora, esse é Temu Isso, aí tem o Freeway Que vende tudo do eletrônico Vende até o... Olha, o Inspector da Galaxy Aquela versão de plástico Vende tudo lá Vende tudo lá De acessório celular Precisamos usar aqui Barangers Cabo Tudo que você precisa usar Mouse tem lá tudo A parte do atras Tem até umas pinçazinhos Negocinho Realífica Que a gente... Tem muita coisa... Realífica É, aquele tipo Existe, cara né É, da minha cabeça É, que tem progada a gente Digo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto